Vamos falar agora sobre a segurança no trabalho. Ela é dividida em três etapas. São a segurança pessoal, a segurança na operação e a segurança na manutenção. Começando com a segurança pessoal, ela inicia desde a roupa do operador. Cria-se uma roupa mais justa ao corpo e sem sobras de pano, além de sapato fechado. Os demais EPIs são óculos de proteção, são protetores auriculares e as luvas. Esses EPIs são básicos para qualquer tipo de operação.